O projeto teve grandes desafios, eu precisava de parceiros, de pessoas que me apoiassem e me trouxessem tecnologia, novidades. Quando o cliente me procurou para a segunda etapa, que eu fiz o projeto arquitetônico, em seguida eu fui contratada para o projeto de interiores. Quando ele começou a interiores, eu já disse para ele dar necessidade de um projeto de automação. Ele já conhecia, já tinha amigos que tinham e eu sugeri ele procurar uma empresa grande, alguma marca legal para poder instruir ele. Foi aí que ele chegou até o Avantime. Aqui a gente tem quase 20 persianas motorizadas, automatizadas, a gente tem 100 pontos de iluminação. Então, imagina controlar isso ponto a ponto, tendo que buscar interruptor por interruptor ou controle remoto por controle remoto. É impensável uma casa dessa sem automação.